Música 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 Pra você, pra mim você Sou brincado, meu amor Só vai ver, só vai te ver Preciso ser você aqui Meu batismo E já não vai ser que você Meu batismo Pra você, pra você, pra mim E você, pra mim E você, pra mim E você, pra mim Eu vou falar pra ti Agora, você, pra você, pra mim Quando eu tenho emoção Meu batismo, meu batismo Meu batismo, meu batismo Meu batismo, meu batismo Cadê? Faz aniversário Meu batismo Eu vou falar pra ti Ou piece Meu batismo Meu batismo Vem pra ficar tão bonito Vem pra ser meu amor Pô, oh, oh E eu tenho o amor Vem pra ficar tão bonito Vem pra você Vem pra voltar L motorcycles Tão ba marriages Tão barenth Só você que eu tô nem inventando Meu cara muito Óbvio E eu tô não Bem pra ficar tão bonito Eu não tenho nada, não tenho nada E se eu gostei, nem sabe a gente se entende Será um prazer que eu tenho pra mim pra fazer Deu a pena ficar sem o amigo Por esses anos faltam de uma namorada Sou legal, parece um machismo Fora de uma festa apaixonada Fora de uma festa que vai visitar Não tenho nada, não tem nada Pra cada sedução Pela cura de pessoas falando Escreve e vem de graça a toda ação Não tenho nada, não tenho nada Se torna pra vocês Eu não tenho nada, não tem nada Eu não tenho nada, não tem nada Eu não tenho nada, não tem nada Eu não tenho nada Fora de uma festa que vai visitar Na terra, na terra, na sensação Que eu gosto de só te falar Tudo bem de pensar no meu coração Vou falar de almoço Por enquanto Eu deixo a pirária Quem quer você Pra tocar no seu coração De quem eu Nem eu não sei Que é a minha paixão De onde vem Neste sítio Que é a minha paixão Que não tem fim Por tocar pra mim O cérebro deste amor Quem é você Que é a minha paixão Eu imaginei Como a nuvem é a nossa dança Quem é você É você É você A minha paixão Que é a minha paixão Que é a minha paixão Passava tudo gentiloso A gente tem que ser a paixão A minha paixão Que é a minha paixão Se não, não tem motivo pra dar dói Eu vou falar de almoço Eu vou falar de almoço Eu vou falar de almoço E a minha paixão Que é a minha paixão Que é a minha paixão Quando as lágrimas cheias Quantas vezes eu te abri Onde eu sei e eu me esqueci Polícia do corpo pra gente Tá tendo fogo E a mazã vem Tá tendo fogo É a nossa daquilo Tá de pé exaltou Polícia do corpo pra gente Tá tendo fogo E a mazã vem Tá tendo fogo Tá emboçando a gente A minha paixão Quando a saudade É a nossa família Que é a minha paixão Que é a minha paixão Que é a minha paixão Mas tem o que aceita O que é a minha paixão 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 O que eu vou fazer? Não falo de cavo. Não falo de cavo. Não falo de cavo. É a minha vida. Eu só penso em você, você. Eu só penso em você. Eu sou o seu corpo. Eu sou o meu teu. Na minha vida. Eu só penso em você. É a minha vida. Eu sou a nossa verdade de você, nosso barco está do jeito que você deixou. Nossa, sou a pessoa que não tem sozinha, não tem sozinha, não tem sozinha, não tem sozinha. Eu cansei de novo, mas não fica em esperança, hoje eu não quero falar, no meu coração alcança, não tem sozinha, não tem sozinha, não tem sozinha, não tem sozinha. Eu não tenho sozinha, não tem sozinha, não tem sozinha, não tem sozinha. Você chega assim, tem culpa a criança que te ajuda Me perdi, não falo, não falo, não falo, não Aqui, não está forte, é o nosso porquê De braços abertos, o sol se abençou De olhos fechados, para a gente um pouco Aqui, não está forte, nunca diz eu só Eu só Eu vou ficar assim Você vai Eu não sei Eu vou dirigir, sem dizer que há de fora Cadê você? Eu te procuro Eu te procuro Eu vou dirigir, sem dizer que há de fora Eu vou dirigir, sem dizer que há de fora Eu vou dirigir, sem dizer que há de fora Eu vou dirigir, sem dizer que há de fora Eu vou dirigir, sem dizer que há de fora Eu vou dirigir, sem dizer que há de fora Eu vou dirigir, sem dizer que há de fora Eu vou dirigir, sem dizer que há de fora Eu vou dirigir, sem dizer que há de fora Eu vou dirigir, sem dizer que há de fora Eu vou dirigir, sem dizer que há de fora E você vai conseguir o seu coração Começou mais o braço, você vai fazer Com o corpo, o machinho, o barco pra ver Depois de tudo que passamos você vai conseguir Com o corpo, o barco pra ver E você já diria o corpo, o barco pra ver Depois de tudo que passamos você vai conseguir E você já diria o corpo, o barco pra ver Passamos o braço, você vai conseguir Com o corpo, o barco pra ver E você já diria o corpo, o barco pra ver Depois de tudo que passamos você vai conseguir elaborar o seu coração Vamos lá Você vai ser rezar Eu queria ser rezar A saudade de você é demais do meu cobertor E já me dá seus filhos, mas eu amo A saudade de você é uma grande noite quente E agora eu confio, me daria a gente O tanto que eu desejo, só te pago O amor, o gosto do meu medo Eu sinto a falta de você, me sinto só E agora eu confio, me dá de me errar Eu sinto a falta de você, me sinto só E agora eu confio, me sinto só E agora eu confio oh E agora eu confio, me sinto só A saudade de você, do nosso mundo de chuva O calor da minha pele, da língua tua A saudade de você, provoca o meu juízo E as vidas de amor, ao meu bem-vindo O futuro que eu desejo O amor do nosso mundo Senta a faca de você, do nosso mundo A saudade de você, do nosso mundo A hora do que eu saber, pensar se vai voltar A saudade de você, do nosso mundo A saudade de você, do nosso mundo A saudade de você, do nosso mundo Muito obrigado, vamos junto E aí, você vai me forçar o meu amor Eu venho, eu vou acabar É triste Eu vou falar isso De novo pra você Pra pedir Com você de estrelas Te doem, você não vem É a goza mais bonita, o seu corpo de caminho Pode parecer como a gente entrou, posso refletir É uma boa universidade, mas eu sei se desviu E eu não sei o que é o meu amor, vou mudar Mais um bom filho que ele tá pra agradecer Perdi o seu verdadeiro, mas quero você E você é a goza mais de novo Perdi o seu verdadeiro, mas eu sei se desviu Perdi o seu verdadeiro, mas eu sei se desviu Pode parecer como a gente entrou, desejando o seu coração Em um bom dia, mas eu sei se desviu Pode parecer como a gente entrou, mas eu sei se desviu Eu sou eu, 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 eu sou eu. Eu sou eu, 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 eu sou eu. O que é isso? 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 O que? O que é isso? O que é isso? Vem ao lado, vem ao lado Vem ao lado E depois a gente faz essa doceira e a taxa de outra pessoa Porque hoje você tem um pouco de erro Cumpra a mitura de amor Já mudou o céu Cumpra a vida de uma sensação Eu atento a vida da doença Cumpra a vida da humanidade 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 Você mudou a história Te amo a gente Te amo a gente Você mudou a história Todo dia tanto o vento Talvez eu te lube o meu segredo Eu não sei o que eu sou Só por causa de você Te amo como um café Te amo como um café E aqui Iram que você lube o meu segredo Te amo como um café Te amo como um café Te amo como um café E aqui Iram que você lube o meu segredo E você mudou a história Até o que eu trouxe o meu amor Vai me dar embora que não sei Nada que você possa fazer Para me ganhar de amor Você fez culpa de meu amor Mas eu gosto muito de você Eu vou fazer culpa de meu amor Eu vou fazer culpa de meu amor Eu me ajudo que eu pareço Eu vou jogar de meu chão que eu sei Eu vou jogar de meu amor Como aqui eu posso fazer Não preciso de te acolher Eu vou fazer culpa de meu amor Eu vou fazer culpa de meu amor Eu vou só te deixar com você Eu vou fazer culpa de meu amor O momento nosso gostei, não preciso de um tempo mais Para fazer de se trocar, eu aposto em você Em uma manhã, basta ver se me ama Que é o que seja mentira Que é o que eu curio na teia E nem que eu fique na vida Sem ter a desilusão E eu sou eu que é o que eu curio na teia E você não sou do que eu te perco Vou salvar o meu estado, eu estou com certeza do que já E segura a sua dor Vou salvar o meu estado, eu estou com certeza do que já E se eu amo a sua mão Vou salvar o meu estado, eu estou com certeza do que já Vou salvar o meu estado, eu estou com certeza do que já Vou salvar o meu estado, eu estou com certeza do que já Eu vou salvar o meu estado, eu estou com certeza do que já Eu vou salvar o meu estado, eu estou com certeza do que já Eu vou salvar o meu estado, eu estou com certeza do que já Eu vou salvar o meu estado, eu estou com certeza do que já Eu vou salvar o meu estado, eu estou com certeza do que já Amém. 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 Reis alamor brevinho ouro de maçã Banhando o sol que sempre peste O esperto agora vai ter Transmortar de beleza Que nasceu o seu deserto Desperto em viver ao vado Venha seguir os meus passos na estrada Vem dividir o meu sorriso E vai crescer o meu sorriso Você precisa e eu preciso Nessa plena cheia de amor O meu povo Juntos Vem A natureza seca E o meu amor Vem dividir o meu sobrinho